As vezes me pego pensando onde mora essa tal felicidade Que é difícil de encontrar, eu não sei Aonde ela mora Me disseram que ela mora em um olhar apaixonado Num abraço de um amor Há quem diga que ela fica escondida no seu coração Felicidade pode ser Um rolê de bicicleta Devagar não tenha pressa Deixe a vida te levar Felicidade pode ser Banho de cachoeira Andar a pé na areia Viver pra se amar Felicidade pode ser Encontrar uma paixão Que acelere o coração Faz a gente viajar Andar a pé na areia Andar a pé na areia Andar a pé na areia